Vocês tem que dar valor pro homem, tá ligado? É exatamente aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó Aqui a gente trabalha com verdade Domingo, dia 25, Natal, 1h37 da manhã Acabei de chegar em casa, vi que saiu o update, a atualização, né? Na verdade, não teve a atualização Sim, o sneak peek, o sneak peek nada mais nada menos Que é um vazamento sobre algumas informações que rolam aqui Do queridíssimo Blocks Fruits Então, mano, a gente tá aqui pra assistir Confesso que eu assisti 10 segundos Então, né, mano? Vamos aqui, né, ver e realmente entender e analisar O que que eu penso que vai acontecer Então, vamos simbora, ó Eita, o cara veio do TPzinho ali, do TP Ó, estamos quebrados, ó Pou, pei, pou, pei, pou, pei Que bixegueira Ok Oxi Abduziu o cara ali, o que que tá acontecendo? Abduz... Isso aí, Ador? Abduziu, mano? Tá doido, mandou o bicho pro... pro... pro Kamui, mano? Caramba, mano, que que é isso, boy? É Yu-Gi-Oh! Mano, que doideira, véi O que que tá acontecendo? né? Não é a Soul. Não é a Soul. Não, pera. Tem as coisas da Soul ali. Será que seriam despertar? Nossa, é Snow. Eu falei que ia sair Snow. Caramba, que da hora, boy, mano, muito forte. Você tá doido. Caraca, maluco. Deixa eu ver mais o que tem aí. Eita. Cinco olhos, vermelho, roxo, verde, amarelo e azul. Cinco raças. Será? Ah, agora ele... Tá, o que a gente precisa realmente entender e prestar muito bem atenção no que ele pode tá mostrando pra gente nesse exato momento. E agora o YouTube, ele tem uma função muito interessante que a gente pode colocar as legendas. Eu só preciso configurar aqui pra que as legendas sejam traduzidas automaticamente pra gente poder ver. Então eu quero ver aqui, eu quero, quero, quero traduções. Traduções with me, já posso ver aqui? MNOP, que é português. Tá, ó, vamos lá. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Podem ver, fizemos alguns trabalhos frutíferos. Você me sente... Tá, então eles tiveram alguns reworks, né? Que faríamos algo louco para essa atualização. Então aqui está a primeira fruta que eu vou mostrar pra vocês. É a porta que trabalhamos. Pera, ele falou re... Pera, rework? Ah, tá. Então não é um awakening da door, sim, um rework. Caramba, eu tenho a door de Robux. Agora, call portal. Ok, então o primeiro move é portal dash. Tá, ok. O que que seria esse, é, storage? Pera. Seria, ah, será que seria tipo uma fúria da... Pretty nice, pretty clean. Caramba, mano, a door vai estar malada. Nossa, eu vou usar a door. Nossa, mano, olha isso, que louco. Caramba, moleque, mano, que... Ah, não, mano. Ô. Não, é como a porta antiga, é só... Parece melhor, entendeu? Ah, ok. Eu quero dizer, quem fez essa fruta, eu acho que é quase... Tá, não dá pra entender muito bem, porque a tradução não é 100% exata, tá? Eu não estou prestando atenção. Nossa, mano, mas ficou muito zica, velho. Ah, o C a gente ainda pode ir pra qualquer lugar. Caramba, mano, muito, muito, muito mais bonito. Então, o V-move é chamado de Rift Dimensional. Tá, a gente tem que prestar atenção muito bem nisso. O que quer que você acerte é arrastado com você para este mundo. É, o portal é chamado de Rift Dimensional. Se você quiser... É... Você pode simplesmente prendê-los. Aqui, eles não estão realmente trancados. Porque se eles entrarem neste portal... É, eles podem voltar. Ah, entendi. É assim que você escapa. Ok. Mas será difícil para eles saírem se você colocar um combo. Ok. Ok. Então, se a gente conseguir combar eles, mano... Aí, meu parceiro, o negócio está louco! Ok. Ah, tem como só mandar ele, ó. E fica o portal pra gente poder entrar. Ah, qualquer pessoa pode entrar, tá? Ah, não é só você, não. Então, se você quiser entrar em seus homens, só diga-los de entrar no portal, e eles vão voltar lá com você. E a próxima vez, é o F Quantum Leap. Caramba, que da hora! Ah, o F é tipo um... um TPzinho. Entendi, entendi. É da hora. É da hora. Ah, você não pode espalhar igual eu, porque tem como... Ah, e é poder de admin, né? Eu não tenho essas coisas. Tudo bem, né? Ah, vai ter clique! É apenas... Ah, vai ter clique! Que da hora, mano! Vai ter clique! Tá. É... como... É... Pera. Espírit, como você pode ver no lado. Espírit é uma nova fruta, né? Espírit é um novo plano quando você tem um azul. Mas na parte do lado direito. Pera aí, como você pode ver no lado direito... Espírit é uma nova fruta. Eu acho, né? E o próximo trabalho que temos é... A pós-trabalho que temos... Ah, não. É retrabalho. Então, é a Soul. Pera... Ah, não. É a Soul... É o, mano... Mano... É a fruta da Big Mom, ué. Tá. Ah, ela fica passando, carregando e a gente pode, tipo, clicar no vermelho. Meio que selecionar o que a gente quer jogar, tipo... Pelo que eu tô entendendo, se a gente clica quando o negocinho tá no vermelho, respawna um mob e no azul, respawna outro. Eu só não entendi o que que seria storage, mano. Esse movimento é um Z-move, crossbar, grass. Ok. Tá, ele travou o bicho orego ali. Ah, é a Soul, né? Não sei se é a Soul... Ah, não, é a Soul. Tem a Revival... Ué, por que é Spirit? Isso eu já não sei, tá, gente? Desculpa a minha anubada. Tudo bem, tudo bem. Depois temos a Wrath of Shu. Ok. Eu acho que esse movimento mudou completamente. Não sei se eu gostei muito, não, véi. O movimento do V é praticamente o mesmo. Não sei dizer se eu gostei. Ó, esse aí o V ficou bem legal. Mas não sei se eu gostei. Eu teria que testar. Tem o máximo de espírito, tá? Ele pode só invocar 10 espíritos. Entendi. F-move é muito legal, porque ele pode mudar entre os dois diferentes espíritos que você quer aplicar. Você pode aplicar o redor ou o azul. Ah, você pode ficar mudando, ó. Primeiro você voa um e depois você vai no outro. Ah! A Light recebeu um... Oxi, vai ter uma nova habilidade. Nossa, que... Mano, que louco! Meu, os caras querem deixar a Light a melhor fruta do jogo pra formar, mano. Tá doido? Ó, aquele X que era uma porcaria ficou assim, mano. Não, também gostei. Tem que concordar com você, mano. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Wimbledon. Ah, mudaram a Black Lag V2 também. Depois nós temos a Vermilion Drill. Nossa, ficou bem melhor. Ó, prestem bem atenção que agora que ele colocou no estilo de luta, o Storage tá... Mano, o que é esse Storage? É isso que eu quero saber. Nossa, mano. Mudaram a Black Lag V2. Um dos meus estilo de luta favoritos, tipo, porque eu gosto bastante do Sandy, tá ligado? E aí, nós temos a Wind Bullet. E aí, nós temos a Vermilion Drill. Não, eu acho que o... Que o Black... Nossa, o Black Lag... Mano, olha isso, velho. O Black Lag ficou lindo e sensacional. Mano, o que é que esses caras estão fazendo com o jogo, mano? Estão chutando o balde, velho. Meu, estão chutando o balde com força. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as regras. Nós temos muita coisa que planejamos para vocês também. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito bem. Meu amigo do céu... Tico... O que é Joi Puera... Mano, que coisa de louco, velho. Que coisa de louco, mano. Que coisa sensacional. Bom, a gente já viu aqui pelo... Ele mostrou, obviamente, as únicas coisas do clipe, né? Que a gente, tipo assim... É... Do clipezinho lá que ele não mostrou, né? Que ele não falou pra gente, né? Eu tô dando uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa que ele deixou passar, mas eu acho que não, tá? Tudo ele, tipo, do clipe ele mostrou, né? A única coisa que ele não mostrou foi a Snow, né? Porque, tipo assim, óbvio que ele não iria mostrar a Snow, sendo que é a próxima fruta que eles vão lançar, tá? Então a gente já viu que eles estão retrabalhando. Cara, é legal, porque, tipo, não é só um update simples que eles estão colocando no jogo. Então eles estão colocando coisas. Ali provavelmente os olhos são referentes às raças, eu acredito, né? Vai ser alguma coisa, tipo, não dá pra ver o que realmente tem ali, não sei, né? Vou tentar depois fazer um trabalhinho pra ver se eu consigo descobrir alguma coisa ali, se tem algum segredo oculto, né? Mas, cara, que coisa sensacional, que, velho, meu Deus, amei demais. Black Lag V2, Spirit, que eles vão mudar, né? A Light vai sofrer um rework. A Door vai ficar, mano, vai ficar zica demais o rolê. Meu Deus do céu, mano, por favor, lança esse update, cara, porque eu já não aguento mais. Por favor, estou pedindo de coração aberto. Olha, melhor presente da tal que o Blocks Fruits poderia dar. E, cara, se eu atualizar dia 31... Mano, pode atualizar qualquer dia. Só atualiza, porque, pelo amor de Deus, mano, eu quero muito usar o Black Lagos, eu quero muito usar tudo. Porque, velho, comentei o que vocês acharam. Eu, sinceramente, estou bem ansioso pra esse update, porque eu acho que vai vir mais coisas, né? Porque a gente sabe que a Sneak Peek não vaza tudo, então, provavelmente, tem coisas ainda que a gente meio que não consegue imaginar.